Por muito tempo estive perdido Estava tão cego, coração vazio Por muito tempo estive perdido Estava tão cego, coração vazio As minhas lágrimas caem ao te encontrar Largo os meus planos pra vida nova ganhar Tire as correntes Que me aprisiona de ti, Senhor Ao te ver em minha frente A alma grita, tu és o meu Salvador Tire as correntes Que me aprisiona de ti, Senhor Ao te ver em minha frente A alma grita, tu és o meu Salvador Oh glória, glória, glória ao Rei Jesus Oh glória, glória ao Rei Jesus Oh glória, glória ao Rei Jesus Oh glória, glória ao Rei Jesus Tire as correntes Que me aprisiona de ti, Senhor Ao te ver em minha frente A alma grita, tu és o meu Salvador Tire as correntes Que me aprisiona de ti, Senhor Ao te ver em minha frente A alma grita, tu és o meu Salvador Toda vez que você vem Toda vez que você vem Meu coração decide Decide por ti Toda vez que você vem Toda vez que você vem Meu coração decide Decide por ti Toda vez que você vem Toda vez que você vem Meu coração decide Toda vez que você vem Toda vez que você vem Toda vez que você vem Meu coração decide Toda vez que você vem 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 E as correntes